Pessoal, esse aqui é um pé de banana terra São poucos que conhecem essa banana Está bem próximo aqui, está vendo como é que ela é Está vendo? Ela tem a casca bem dura mesmo, tá? Mas ela é uma delícia madura Para estar comendo natura Ou fazendo frita Entre outras partes, muito saborosa E aqui o cacho está muito grande, esse cacho aqui não está pequeno Aí como ela é da grande, olha o tamanho da árvore É muito grande Aí ela não aguenta, ela não aguenta Ela deita o cacho no chão Normalmente tem que fazer isso, não tem como escorar Porque é muito grande Tá? Pessoal, essa é a banana terra Que eu mostrei no vídeo anterior Lá no pé, está no cortando E a gente vai fazer ela frita, tá? Então, vou tirar Robert, explica passo a passo aí, hein? Tá, vou tirar as pontas Olha aqui Olha como a casca dela é dura Ela é uma banana Mas é uma delícia para comer também, viu gente? Assim, para estar comendo Maravilhosa Será que todo mundo conhece essa banana? Não sei, hein? Ó, corta assim Minha esposa prefere assim Eu já, nós aqui em casa já gostamos dela mais madurinha Tá vendo? Assim a casca está escura Mas ela está mais madurinha Ela fica mais saborosa ainda Para estar fazendo frita, tá? A gente nunca fez Mas eu acho que dá para fazer farofa também, né Ben? Com certeza Eu acredito que dá uma farofa Maravilhosa, né? Ó A gente não viu as propriedades dela, né? Mas seria significante a gente ver Para passar para o pessoal Sim Ó, corta no meio A gente corta no meio aqui, gente, viu? Corta no meio Tá? Depois dessa parte aqui, ó A gente vai para a outra parte aqui, ó Vamos lá então, devagarinho Aqui a frigideira já ligada Põe só um pouquinho de óleo, né Ben? É, eu ponho bem pouquinho É aí Ela vai puxando o óleo, tá? Aí vai deixando Vai deixando, né Ben? Depois vira, né? Espera O que você faz, Ben? A hora que ela está douradinha Já vira do outro lado e tá bom Então aqui já pode virar É com uma espátula, tá bom? Uma espátula é mais prático Do que o garfo Ó Eu apanho com o garfo, né? Tá vendo, gente? Ó Ela vai ter que ficar do outro lado Do mesmo jeito, tá? E aí Pensa numa coisa gostosa, hein? Fica top É pro almoço, hein, gente? Tá bom? É Eu acho que dá pra fazer com açúcar e canela também Hum Deve ficar muito bom Gente, se vocês gostaram do vídeo Já dá o joinha aí, tá? Pra fortalecer o canal E Deus abençoe a todos Amém Amém Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Obrigado.